A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 27 a 32 Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria Jesus lhe disse segue-me Levi deixou tudo levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu Os que são sadinhos não precisam de médico mas sim os que estão doentes Eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores para a conversão Caríssimo irmão, caríssima irmã Celebramos a quarta-feira de cinzas Depois a palavra de Deus nos ajudou a meditar sobre o sentido do jejum, da abstinência, da penitência Depois fomos convidados a refletir sobre o seguimento de Jesus E a igreja na sua sabedoria como que apresenta alguém que pode ser uma referência de tudo isso Exatamente um homem convertido Mateus, um cobrador de impostos, um publicano, um pecador público Que é acolhido por Jesus Como viver essa palavra? Ninguém se exclua do chamado de Deus Ninguém acha que está numa situação de perdição, que não tem jeito de consertar Que não pode melhorar a própria vida Porque Deus não se cansa de perdoar Há lugar para você no coração da igreja E é importante que você tome consciência de que este lugar que lhe pertence Precisa ser valorizado, precisa ser acolhido E nosso Senhor lhe dá este grande valor Portanto, acolha a grandeza da ação de Deus em sua vida Segunda lição para vivermos A alegria A conversão daquele homem Gerou um banquete, uma festa imensa Que bom gostar de fazer festa, gostar da alegria Estamos na quaresma, mas quaresma não é tempo de tristeza É tempo da alegria, da conversão É tempo dos pecadores e pecadoras Você e eu que somos pecadores Sentir-nos acolhidos, amados Valorizados por nosso Senhor E viver a festa A grande alegria Deste acolhimento, deste amor de Deus Que toma conta de nós É a nossa vivência da palavra de Jesus Queremos que a sua graça nos conduza E que especialmente este final de semana Seja marcado justamente pela iniciativa de Deus E também a nossa resposta fiel Como homens e mulheres que professam a fé É a palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto